Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente próximo ao posto Xeroqui, na área rural do município. Trata-se de uma batida entre uma carreta e um carro com três ocupantes da mesma família. De acordo com as informações, uma criança e uma mulher que estavam no carro foram socorridas por uma ambulância para o hospital municipal. O motorista da carreta e o motorista do carro foram socorridos pelos profissionais do SAMU. Uma equipe do corpo de bombeiros, uma equipe do corpo de bombeiros, da viatura do corpo de bombeiros, fez o isolamento da área e sinalizou a pista para garantir a segurança dos demais condutores. As possíveis causas desse acidente estão sendo investigadas. E olha que aqui em Governador Valadares, pelo menos aqui perto, não choveu. No primeiro acidente que noticiamos, choveu, o que pode ter contribuído, mas quem vai afirmar isso é a Polícia Civil. E aqui na região de Governador Valadares, próximo aqui ao distrito de Chonim de Baixo, não choveu. Pista seca e os acidentes acontecendo. Infelizmente, viu? Mas até o momento, apenas pessoas feridas. Apenas pessoas feridas.